A Polícia Militar apresenta dados positivos no combate aos furtos e roubos de veículos na região que compreende o 13º Batalhão São Mateus, Pedro Canário, Conceição da Barra e Jaguaré. A Polícia Militar apresentou na última quarta-feira os resultados do trabalho de combate à criminalidade no município de São Mateus. O número de furtos e roubos de carro teve uma redução. No último mês tivemos oito veículos recuperados pela Polícia Militar, nos dois últimos meses tivemos 18. A partir dessa semana, para intensificar esse trabalho, já que estamos tendo resultados positivos, vamos intensificar nas operações diversas. Como serão essas operações? Cada viatura, todos os dias, vai fazer uma operação, seja um circuitático, seja uma operação de abordagem a táxi, seja uma operação de abordagem a ônibus, para que a gente possa aumentar esse número. Em relação a esses veículos recuperados, eles estavam depenados? Ou a polícia teve êxito em recuperar esses veículos ainda em condições de funcionar? Sim. Alguns desses veículos foram pegos, foram numa situação de flagrante, como teve um caso aqui nessa semana, aqui no Nova Era. Alguns desses outros veículos são por informações, mas a maioria estão em planas condições de uso. As pessoas precisam também ter um pouquinho de atenção em relação a esses casos de furtos e roubos que acontecem. Existe alguma recomendação por parte da polícia? Sim, o que nós encomendamos é aquilo de praxe, não andar em locais tão ermos, sempre que for entrar no veículo, se ver uma movimentação estranha, ligar para o 190 para que a gente possa estar dando apoio às situações, dependendo do horário, o tráfego, seja na velocidade compatível, se ver uma movimentação estranha perto da sua casa, se você está andando, notou que está sendo seguido, sempre ligar para a polícia, nós estamos sempre à disposição. Aqui nesta sala, tem um outro aliado da polícia, que é o Serviço de Vídeo Monitoramento. Os olhos eletrônicos atentos mostram a cidade em tempo real e a possibilidade de uma ação integrada entre as polícias civil e militar, dando mais rapidez ao atendimento das ocorrências. O vídeo monitoramento hoje conta com 77 câmeras espalhadas por toda a São Mateus. Ele é aqui perto do nosso CCO, são salas do lado uma da outra, e sempre que uma movimentação tem perto, o pessoal da Guarda Municipal vai até o nosso CCO, avisa, e nós enviamos a viatura para poder verificar a situação, tem nos ajudado muito o vídeo monitoramento. Sim.